no mercado automotivo da Flórida. Na Brascar você encontra uma variedade de marcas e modelos e acesso a mais de seis mil veículos diretamente dos leilões. Financiamento com passaporte ou carteira de motorista com possibilidade de zero por cento de juros mediante fácil qualificação e ainda entrada parcelada. Visite www.brascar.net e veja todos os detalhes sobre os veículos. Para informações sobre as opções de financiamento e para agendar seu test drive, ligue no 954-788-0425. Comida gostosa é comida mineira, uai! Chegou na Flórida o Box Mineiro. Temos o melhor das delícias da comida mineira. Venha provar nossas iguarias, que são feitas diariamente com ingredientes frescos e selecionados e com um preço acessível que cabe no seu bolso. O Box Mineiro está localizado na 700 South Federal Highway, Suite F, em Derfield Beach, Flórida. Fazemos delivery em toda a região. Aceitamos encomendas para festas, pedidos pelo fone 754-659-97 ou pelo nosso WhatsApp 561-381-1906. Seja um franqueado do Box Mineiro. Informações pelo nosso website, boxmineiro.com.br. Visite nossas mídias sociais, arroba Box Mineiro, Derfield B. Forget about the plate, eat it in the box. Box Mineiro, ai! Negócio Bom Negócio Apresentação do administrador, especialista em neurofeedback, Maurício Brás. Olá, eu sou Maurício Brás e você está no programa Bom Negócio e hoje trazendo um sucesso de empreendedor. Gil Souza, tudo bom, Gil? Boa tarde, Maurício. Tudo bem? Como é que você está? Tá, graças a Deus, tudo bem? Te ouvindo bem e feliz em poder contar uma história de sucesso que começou no interior de Minas e teve uma ideia iluminada que hoje está em quatro países, 18 estados do Brasil, e cada vez mais crescendo com cento e quantos franqueados? Hoje nós estamos chegando a 108 franqueados. 108 franqueados. Muito sucesso realmente numa história que tem pouco tempo, né? Quanto tempo tem o Box Mineiro? O Box nasceu no dia 15 de julho de 2015. 2015, né? Então em torno de seis anos aí já mais ou menos, né? Basicamente seis anos. Quase batendo aí já nos seis anos, né? Pertinho dele. Mas ele veio, né? Todo empreendedor, ele vem de uma experiência anterior, daquele conhecimento que ele já criou, né? Então você, antes do Box Mineiro, você já trabalhava com restaurante, né? Exatamente, Maurício. Eu digo sempre o seguinte, primeiro tem Deus, né? A gente acreditar... Todo empreendedor, ele tem que primeiro acreditar em Deus. Sem dúvida. É, porque o empreendedor, ele é louco, né? O empreendedor que fala, ele é louco. Pelo menos um pouco, né? Um pouco, né? Isso vai dar certo. Eu já vinha de uma cultura de restaurante, né? Um restaurante, a gente tinha mais ou menos de 20 a 30 quilos de desperdício, um operacional muito alto, certo? E uma insatisfação muito alta, e não é uma coisa constante. Certo. Então, quando, naquele 2014, 2015, quando houve aquela famosa quebra financeira no mundo inteiro, o Brasil também, apesar de terem falado, foi uma marolinha, né? Mas é uma marolinha que pegou todo mundo, né? Foi pegando. Exatamente. Então, nós tivemos esse... Nós servimos, na época, 2.200 refeições por dia, passamos a servir 60 refeições. Nossa, que isso. Então, assim, e com 30 horas de funcionário, né? Você sabe que a... Na verdade, é. A carga continua, o peso da estrutura continua todo, né? E a receita, de repente, some, né? Então, e a carga tributária e trabalhista aqui no Brasil é muito séria. Pesadíssima, pesadíssima. A expectativa aqui, realmente, é difícil. Mas, enfim, graças a Deus, Deus conseguiu nos dar uma direção, entendeu? Eu acreditei no projeto, eu e minha parceira, minha companheira, meu esposo, que acreditamos no projeto, que todo mundo falava que não ia dar certo, colocar, você pensa bem, dentro de Minas Gerais, você falar, deixa o prato e pôr no boxe. Mas... É assim, são essas ideias de louco, né? Que fazem a diferença. Porque todo mundo pensou naquilo que era dentro do quadrado. E vocês olharam de fora do quadrado e falaram assim, por que não, né? Se faz sucesso com a comida chinesa, por que que não pode fazer com a comida mineira, né? É, e hoje, no Brasil e no mundo, é aquilo que eu digo, né? Pizza você encontra no rato, e no Brasil se fala em duas culturas. Nós temos duas culturas aí muito fortes que estão espalhadas aí. É o churrasco gaúcho, né? E a comida mineira. Sim, sem dúvida. A nossa comida, a nossa culinária mineira, ela é bem acerta em qualquer parte do mundo. Sem dúvida, sem dúvida. É como se diz, né? Você rolou o queijinho, rolou o troqueiro, opa! Chegou um pão de queijo, estamos juntos. E trem bom. Estamos juntos. Então, assim, e graças a Deus, dentro aqui do Brasil, em vários estados, tivemos uma aceitação espetacular, maravilhosa. Mas é aquele negócio, né? É trabalho. Muito trabalho, isso não é fácil. É, com certeza. O sucesso não acontece para quem não... 95% de suor e 5% da inspiração, né? Pensou na caixinha, mas até colocar tudo dentro da caixinha e botar na mão do seu cliente, tem muita história que aconteceu ali. Você teve um suporte inicial do Sebrae, que foi um órgão que te deu um apoio, né? Deu alguma ajuda de treinamento, que você me falou. Isso foi importante para você, como empreendedor? Ô, Maurício, o que que acontece? A realidade foi o seguinte. Quando Deus colocou essa ideia na minha cabeça, né? Eu não sabia, eu queria pagar o que eu estava devendo. Eu devia mais de 110 mil reais. Nossa! Eu tinha ainda mais 13 funcionários para acertar. Nós conseguimos fazer o acerto com 25, e tinha mais 13 para liquidar o restaurante. Eu não tinha mais condição naquela época. E, de repente, o Fernando do Sebrae, ele chegou para mim, me ligou, depois que eu coloquei o globo na rua, ele falou, rapaz, esse negócio seu é muito bom. É muito bom. A gente precisa ver se isso é viável. Então, o Sebrae me achou, me procurou, e o Fernando foi uma grande luz. Legal. Porque eu sabia o que era um franchise, mas não tinha esse conhecimento profundo que a gente precisa ver. Aham, perfeito. E, de repente, a coisa começou a acontecer. Sim. E, quando começou a acontecer, aí pronto, o Sebrae esteve agarrado na minha mão, fizemos vários cursos. Fernando me levou para o Belo Horizonte, me levou para a Itatia. Sim. E viu que o negócio era viável, trouxe o financeiro para ver que o negócio era viável, e só falaram para mim, você tem que ir para uma outra cidade para ver se isso não é modismo. Gil, vamos voltar ali. No primeiro dia, quantos box você vendeu? 163 box. Isso é que faz a memória da história do empreendedor. Ele sabe os números, ele se agarra nele, ele vibra com aquilo ali, isso aí é que enche. Eu estou arrepiado até hoje, Fernando. Vamos dizer que eu estou arrepiado com a sua história, e eu imagino que outras pessoas que estão nos vendo aqui, com certeza, também vão estar vivendo esse momento, porque cada um teve o seu momento de glória, seja do tamanho que seja, mas você deu um passo a mais. Aí você foi para uma segunda cidade, né? Aí eu fui para Itabira. Itabira, naquela época, a Vale do Nudoço, tinha dispensado 10 mil funcionários. Nossa. Itabira estava tendo, porque lá era uma cidade, naquele momento, muito depressiva, e estava tendo mais ou menos, tivemos mais ou menos um novo suicídio. Nossa. Aí, quando eu bati a chave na porta, veio um rapaz e falou, porém, que eu não vou citar o nome, que é meu amigo. Então, ele falou assim, rapaz, o que você vai abrir aí? Eu falei, vou abrir a comida na caixinha, você tem dinheiro para jogar fora, porque isso aqui não vai dar certo, não. Sim. Então, eu falei, beleza, poupa um dinheiro para cá, não vou jogar fora. Mas eu estava devendo botá-lo. Aí, beleza. E, como se diz, abri no dia 12 de outubro de 2015, perdendo 248 box. Quantos? 200 e? 248 box no primeiro dia. Então, ou seja, na verdade, com todo esse clima de pessimismo, com tudo que tinha acontecido, e aí você sente assim, caramba, estou no caminho certo. É isso, isso vai bombar. Se bomba aqui, bomba ali, vai bombar em qualquer lugar. E, de repente, 4 países, 18 estados, tem muito segredo aí por trás. E você me contou alguns dos segredos que vocês foram ajustando para que essa caixinha desse o resultado que vocês queriam. Exatamente, Maurício, porque nós chegamos à conclusão que ela é simplesmente para fazer um arroz com feijão e jogar dentro da caixinha. Não, ela tem que ter uma responsabilidade muito grande para o seu consumidor. Então, isso é o que nós buscamos. O Box Mineiro, hoje, ele tem uma responsabilidade, tem uma equipe muito forte, uma equipe fantástica, que dá todo esse suporte para que essa caixinha chegue com qualidade, não só aí em Miami, mas em toda a parte do mundo que nós estamos, por exemplo, o resto, em Portugal, para que as pessoas... Que você comer é uma experiência. Quando você fala em comer, todo o seu corpo vibra. Então, é uma experiência fantástica. Então, você não pode estragar essa experiência. O Box Mineiro, ele quer dar essa experiência cada vez melhor para o nosso consumidor. E você sempre me falou ali também a preocupação de não ter desperdício, essa alta qualidade, mas ainda aliado a um fato de não desperdiçar o mínimo possível. E eu acho isso muito ecológico. Uma empresa que pensa que seus resíduos, eles vão estar... Eles, primeiro, poderiam estar indo para outras pessoas, mas o ideal é que eles não existam. Não, exatamente. Você falou uma coisa muito certa. Quando nós decidimos colocar a comida na caixinha, nós tivemos a primeira preocupação em que você vai economizar água, vai economizar detergente, vai economizar talher, enfim, você vai economizar uma série de coisas, certo? E nós criamos um conceito totalmente diferente, Maurício. Hoje, por exemplo, nós já fizemos, tanto eu como o Piscoso, já fizemos mil box com três pessoas na cozinha em três horas de trabalho e fizeram desperdício. Isso é só para servir. Veja bem, a alta produção e eficiência baixa operacional. Esse é um dos conceitos, um desperdício. A comida, a gente não acha o que vai vender. Nós produzimos aquilo que vamos vender. Legal. Ô Maurício, um negócio encantador que aconteceu comigo foi o seguinte, que eu precisei ver que lá em Itabira eu tinha uma fila muito grande e perdia muito cliente. Então, foi aonde que nós criamos os 5 segundos. O que é os 5 segundos? é você chegar dentro da unidade e receber seu box comida fresca em 5 segundos. Ninguém. Muito legal. Muito legal. Ninguém não faz isso. Ó, e eu vou dizer assim, eu, nos anos 80, eu me lembro que o McDonald's fazia isso em 30 segundos e é um fast food. Então, cair de 30 para 5, né, mantendo qualidade alta e se preocupando ainda em não ter perda, fantástico, né, esse nível de exigência aí que vocês já se colocaram. Você falou em fast food. É em fast food. Nós estamos falando comida real, comida tradicional, o nosso feijão parmoso que a gente colocou lá atrás e nós resgatamos e colocamos um box com aquela comida caseira igual aí quando nós inauguramos nos Estados Unidos recebemos vários feedbacks, né, as pessoas falam que você colocou a casa da minha avó dentro desse box. Porque, na verdade, assim, a comida mineira me lembra a comida da minha avó. É porque eu tinha uma avó que morava no interior e era aquela comida assim saborosa, ela até tinha uma padaria, então as coisas eram feitas no forno da padaria e a comida mineira me traz toda essa memória emocional que tem da família, do encontro, da qualidade, do sabor, né? Então eu acho que quando você abre aquela caixinha vem tudo isso junto pra você, né? Exatamente. E foi isso, Maurício, que Deus me abençoou de nós termos feito dessa forma. Legal. Eu não tenho que trazer uma comida de restaurante. Essa comida do dia a dia. É uma experiência que nós conseguimos levar pro nosso consumidor que hoje o resultado tá aí. Entendeu? Em menos de seis anos nós temos mais de cem franquias em quatro países e continuamos com uma perspectiva excepcional. E vocês deram um grande salto agora, mesmo durante a pandemia, né? Enquanto tava ruim pra todo mundo, vocês tiveram ali um salto quantitativo tanto em franquias quanto em distribuição de alimentos, né? Perfeito, Maurício. Olha como é que você... Eu vou te falar um negócio aqui. Deus é muito sábio, né? Há cinco anos atrás, quando ele me deu a ideia, ele já me deu no modelo de delivery. Sim. Fantástico. que quão grande boom que teve aí nessa pandemia. Delivery, né? Entregar em casa. Então, nós só clicamos o Enter, o Humbo, continuando a fazer o que nós fazíamos. A partir daí, nós estávamos totalmente preparados. Eu tive... Eu tive... Nós tivemos, por exemplo, franqueados que comprou unidade em dezembro de 2019. Quando chegou em março, no início da pandemia, ele comprou umas sete unidades. Uau! Eu acredito. Esse escreveu assim, eu acredito, né? Isso está, eu acredito. E nós entregamos só pelo... Um aplicativo, o Uber Eats, só entregamos um milhão e cem mil box. Nossa! É uma experiência, uma história de sucesso. O empreendedor tem esses números gravados no coração, nem no cérebro. Isso não é memória. Isso aí é... é aquela... É a honra, né? Falei assim, caramba, bolei ali, imaginamos a primeira e agora já são um milhão e muitos, né? E vão ser muitas mais, né? Porque em breve, México, Estados Unidos, né? E você vindo para abrir... Portugal, uau! Que lindo! Vamos estar lá com os nossos patrícios. Inglaterra, muito, porque realmente, parabéns, né? Um trabalho diferenciado e esse programa é um programa para empreendedores. E o que o Gil Souza fez? Ele viu um produto e viu uma embalagem que servia um outro produto e transformou num novo conceito, né? Agora, você que tem o seu produto, pensa numa embalagem diferente para você juntar duas ideias e transformar numa nova e fazer algo novo. Esse é um empreendedor. empreendedor, ele cria no meio daquilo tudo e transforma aquela loucura em algo que é plenamente executável, né? Parabéns, Gil, por esse trabalho aí lindo, espalhando por esses países todos. Mas eu acho que vai chegar na parte mais gostosa do assunto. qual é o cardápio campeão? Ah, o feijão tropeiro. O feijão tropeiro, aquele ali, ele é campeão, campeão, campeão. Pode entrar algum ali para fazer alguma gracinha, mas na realidade nós temos uma criação de boxe muito maravilhosa. A nossa feijoada, então, ela é perfeita. Eu não vou citar, não, porque eu vou ser injusto. Eu, por exemplo, o jambalaya mineiro, eu sou apaixonado por ele, foi uma criação que eu vorei nos Estados Unidos e eu tive a oportunidade de morrer e comer o jambalaya. Muita feijão, aquela coisa. E eu transformei o jambalaya, o nome, peguei o nome do jambalaya e coloquei o jambalaya mineiro. Então, verdadeiro sucesso. Você vê, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma e você botando o nosso temperinho ainda fica mais gostoso ainda, né? Mais gostoso, sim. Exatamente. E você me falou que, inclusive, assim, o feijão tropeiro que você serve não é uma comida que você come uma vez e vai ficar pesado. Não. Você come, pode comer no jantar e pode comer vários dias seguidos porque vocês pensarem em algo diferente, pensarem em uma coisa mais leve, né? Exatamente, né, Maurício? Porque o nosso feijão tropeiro tradicional, ele é um feijão tropeiro pesado, muita gordura de porco, exígio, então nós fizemos a essência do feijão tropeiro. Sim. O feijão tropeiro que ele não perdeu as características, entendeu? E trouxe aquela essência que você consegue comer ele ou fosse na janta. Legal. Não é uma coisa pesada que vai te empanturrar, não, é uma coisa que vai te alimentar e vai te deixar. Você falou que vem com couve, vem com várias coisas juntos, já no box aí com arroz, né? Um torresminho, uma linguacinha claveza, um... Uma perdição. É, Maurício, deixa eu te falar, nós temos, tivemos, eu tive comigo, a minha esposa também na loja dela, pessoas que chegavam com cartão de alimentação e pagavam 30 dias só para comer o feijão tropeiro. Já acertei o meu cardápio. Exatamente, então nós tivemos isso, várias vezes, com outras unidades também tem. Sim, perfeito. Aí, com certeza, né? Lógico, vocês ali começam a perceber as necessidades dos clientes, né? E provavelmente vocês perceberam ali que tem gente que só quer beliscar numa sexta-feira no final do dia, é... Então, às vezes, só quer uma carne, não quer... E vocês criaram também box específicos para isso, né? Ah, criaram sim, irmãos, principalmente nessa pandemia que o Fica em Casa, né? Ele disse assim, nós precisamos acompanhar esse Fica em Casa. Então, nós criamos o Kit Boteco porque nós, como ele, recortir... Agora o bar, agora o campeão dos bares, não tem como. Então, nós criamos o Kit Boteco, né? Criamos o Kit Aperitivo, criamos a mesa mineira, que tem todo esse aperitivo aí da melhor forma possível e de uma forma muito diferenciada. E está vindo aí também o famoso é... é... Fígado com que arro, na chapa. Isso aí é sensacional, né? Nossa... Está chegando aí, Esse é mineiro ai mesmo, né? É mineiro raiz. Mineiro raiz. É um empreendimento de família, né? É, na realidade, eu e minha esposa, entendeu? Nós estamos à frente de tudo, eu sou mais fácil comercial, tem aquilo que eu te falo, eu sou o cara computador, de jeito nenhum, Você é o cara são, né? É, vou mal consigo ver meu... meu... meu WhatsApp, tá bom, mas se vira. Mas é na hora do empreendedor, é aquele cara que bota a mão na massa, que vai fazer contato, que sabe vender, né? E aí a gente vê as qualidades do empreendedor, né? Que é, se eu não sou bom numa área, eu contrato alguém que é bom, e ele vai trabalhar pra mim, e... acho que até quem falou isso foi Steve Jobs, contratar pessoas inteligentes, e dizer pra elas o que elas precisam fazer, não é a melhor coisa, a melhor coisa é contratar pessoas inteligentes, que te digam o que você tem que fazer, né? Exatamente. Então, mas graças a Deus, Maurício, nós temos uma equipe aí de suporte, uma equipe boxe mineiro, se eu, igual, por exemplo, eu estive agora em Uberaba, na inauguração de Uberaba, eu recebi tanta elogio da minha equipe, que a minha equipe é uma equipe jovem, é uma equipe... é... um time perfeito. Legal. Legal. Então, são mais de 20 colaboradores, entendeu? Que dá todo suporte ao nosso franqueado, um... um franqueado ainda, por favor, não recebi suporte. Entendeu? Então, eu exijo isso. e é o que eu digo sempre, você bateu na minha porta, quem vai te atender sou eu. Eu vou falar a verdade. Isso é muito legal. Se eu tenho certo, se eu tenho certo, na crise, por que você não vai dar? Sem dúvida. Sem dúvida. E outra coisa, Maurício, o empreendedor, ele não olha o telhado dos outros, ele olha o seu telhado, ele busca os seus resultados. Não adianta ficar olhando, achando que, ah, o Maurício ali está fazendo sucesso, o que é que eu não faço? Porque a sua concorrência está dentro do seu negócio. Sem dúvida. Se você não trabalhar o seu negócio, hoje nós estamos muito carentes, com o Maurício, de um bom atendimento, hoje nós estamos muito carentes, com um bom dia, boa tarde, com o meu amigo, ou o seu nome é Maurício, então você está muito carentes de tudo isso. Personalizar, isso aí que você falou. E quando a gente fica olhando para o telhado do outro, a gente não repara a goteira que está no nosso telhado. E é nessa goteira que o nosso negócio está indo embora. Então, quando a gente cerca tudo, concentra, foca no que a gente tem que fazer, percebe a necessidade do cliente, ouve o cliente, porque é o cliente que vai te trazer. Você com certeza não pensou no kit boteco à toa, porque alguém estava lá, não, não, mas faz assim, né? E aí você foi fazendo, foi ouvindo, e foi criando em cima das necessidades que estavam querendo ser atendidas, né? É o que eu digo sempre à minha equipe, vamos olhar o que está acontecendo, vamos ter um olhar 360 graus para nós buscarmos o que está acontecendo nesse momento. O mundo está tendo uma mudança muito forte. Sem dúvida. as adaptações, elas estão ali, nós temos que nos adaptar, a necessidade de ir a nossa população, o nosso cliente está precisando. Vamos atendê-los com perfeição, dando essa experiência maravilhosa para eles. É muito legal esse fato de perceber que a experiência, ela começa em tudo. No receber a caixinha em cinco minutos, no receber ela em casa, quente, abrir, ter aquele visual lindo logo de cara, a gente come com os olhos, né? E aí você vendo ela bem arrumada, bem feita, aí provando e sentindo ela saborosa, né? Então, realmente, eu quis até começar a nossa entrevista e eu botei a propaganda antes, já para dar uma fomezinha do pessoal. E a gente falando em comida na hora do almoço, daqui a pouco tem gente ligando aí para o Boxe Mineiro para fazer essa experiência. E eu estava te falando que quando eu soube, no ano passado, que vocês estavam vindo para cá e eu não conhecia, só de ouvir a ideia, eu falei, eu já achei fantástica, né? Então, com certeza, parabéns, parabéns para a família, parabéns para a ideia, parabéns por acreditarem em um sonho, numa loucura, por acreditarem assim, vai jogar dinheiro fora. E não, o dinheiro está caindo para dentro, porque vocês estão olhando de dentro para fora, né? É, com certeza, foi um momento muito difícil que eu passei na minha vida, nesse momento, porque eu não tinha condição, quando Deus me colocou essa ideia na minha cabeça, colocar comida mineira dentro do povo chinês, e assim, eu tinha dois mil reais para pagar o aluguel. Essa é a história, nós acabamos pulando ela, né? Então, ou seja, o negócio surgiu com o dinheiro do aluguel, né? O aluguel, e assim, e eu digo o seguinte, foram muitos milagres que Deus fez na minha vida. Na questão da embalagem, na questão... Das pessoas que foram colocadas aí, junto, nessa trajetória, né? É, o ano que vem, por exemplo, eu tenho o projeto de escrever um livro aí, dizendo que um amigo meu jornalista aqui, ele fica toda hora, vamos escrever esse livro, vamos escrever esse livro, uma história fantástica, são milagres que acontecem, você tem uma ideia, Maurício? Meu carro tem quatro anos de uso, ele tem 220 mil quilômetros rodados. Ele tem o boxe mineiro nas costas ali, carimbado ali, né? Carimbado. Igual... E nunca, Maurício, nunca, furou um penílio. Que bom. Que bom. É sinal que... Agora mesmo. É o caminho de triunfo, né? É, agora mesmo eu e minha esposa, chegamos de uma viagem, saímos de segunda-feira aqui de casa, chegamos ontem à noite, rodando 3.200 caindo. Ó, isso é o dono, é o olho do dono, né? Aí é... É o feeling de vocês, o sentimento de vocês, que faz essa diferença, que busca os detalhes, que corrige os erros, e isso tudo aí está atrelado ao sucesso, né? A chance do sucesso vir é muito maior, né? Exatamente. E você não consegue fazer nada sozinho. Hoje, eu agradeço demais, demais, a minha equipe, que é uma equipe fantástica, uma equipe que não tem hora, uma equipe que, o que precisar, está entrando para dentro e fazendo acontecer. Eu agradeço muito, eu agradeço muito a minha esposa, a Deus, entende? Por eles terem me dado todo esse suporte, me dado toda essa força, minha família, porque a família é o alicerce de tudo. Não adianta, não adianta, você achar que você vai caminhar sozinho, porque não adianta, é o que eu digo sempre, é a família. Sem dúvida, sem dúvida. Gil, eu falei que o programa era um bate-papo, e aí ele passa rápido, então já estamos indo aí para o finalzinho do programa, e no finalzinho eu faço sempre um ping-pong, nesse ping-pong eu falo uma palavra, você diz para ela qual é o significado disso, tá? Brasil. Brasil, senhor, é um país que eu morei nos Estados Unidos 16 anos, mas sempre tive muita saudade do meu país, porque eu sou, além de ser um ex-militar, então assim, é minha casa. Sem dúvida. Estados Unidos. É fantástico, é um país diferenciado, é um país abençoado por Deus, que recebe todo mundo de braço aberto. Sem dúvida. E as oportunidades, e gera oportunidade para quem quer tê-las. Com certeza. e a segunda parte, é essa. Família. Família. É o alicerce. Entendeu? É para onde você for, é ela que vai te dar todo o suporte, vai te dar tudo que você precisa na vida. Você pode cair lá na frente, e eles vão estar prontos para te levantar. Legal. Sucesso. Trabalho. Muito trabalho. Dedicação. honestidade, ser digno, acima de tudo, olhar olho no olho. Sem dúvida. E falar a sua verdade, sem blá, blá, blá. Não adianta inventar. É verdade. É porque o Porto Mineiro forma parcerias, porque a gente não inventa nada. Dinheiro. É consequência. Sem dúvida. Dinheiro não é prioridade. O dinheiro é consequência de tudo que você perguntou, de trabalho, da sua dedicação, da sua família. Dinheiro não tem valor nenhum, se você não tiver esses anicestes por trás. Sem dúvida. Sem dúvida mesmo. Uma mensagem que você queira deixar para os nossos ouvintes e os telespectadores que estão nos vendo pelo Facebook, pelo YouTube, ouvindo pela rádio. o que você gostaria de deixar para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que estão no Brasil nos ouvindo. O que eu gostaria de deixar é o seguinte, Maurício. Se você tem um sonho, acredite nele. Não compartilhe, porque muitas pessoas vão querer te jogar para trás. acredite como eu acreditei em todos os meus sonhos. Eu tenho 64 anos e continuo acreditando no meu sonho. Que eu vou chegar, o boxe mineiro vai chegar no mundo inteiro. Eu vou ter o boxe mineiro no mundo inteiro na fé de Deus, porque esse aqui é o melhor que existe na nossa mão. no nosso coração e na nossa mente. Acredite-me. Seja grato por tudo que você tem. Pare de reclamar. Reclamar não resolve nada. Vamos lutar, vamos acreditar e vamos respeitar o nosso próximo. Isso é o mais importante. Gil Souza, é um prazer ouvir a sua história aqui. Saber dessa luta e dessa criatividade, dessa vontade da energia sua e da sua esposa em propagar para o mundo todo o boxe mineiro. Espero conhecê-lo daqui a alguns dias aqui nos Estados Unidos. Quando você estiver por aqui vai ser um prazer vê-lo pessoalmente. Mas deixo o nosso muito obrigado. O programa Bom Negócio está aqui. Um professor que pode falar sobre empreendedorismo está aqui. Quem ouviu viu uma aula. Uma história e uma aula. Um grande abraço. Muito obrigado, Gil. Maurício, mais uma vez eu te agradeço essa grande oportunidade que a GN Gazeta está nos dando e conte conosco. Um prazer foi todo nosso e está compartilhando a minha história, a nossa história que eu não fiz sozinho. Com certeza. Um abraço, querido. O programa Bom Negócio vai ficando por aqui, mas volta toda sexta-feira com brasileiro ou uma brasileira que estão fazendo a diferença nos Estados Unidos e às vezes até no mundo. Um grande abraço a todos. Espero vocês na semana que vem e vocês seguem com a nossa programação normal. Se você está infeliz buscando respostas, Miss Maria pode ajudar a remover esses bloqueios. Casamentos, Empresa, Filhos, Saúde e Carreira. Tarô, Astrologia, Feng Shui, Lei de Mundo.